Boa tarde, eu acho que é a principal partida do Botafogo dos últimos tempos. Até eu vinha pensando, é claro que a gente não pensa muito para frente, mas sendo agora, daqui a dois anos, em 18, tem o centenário do Botafogo. E ninguém quer ver o Botafogo em situações adversas. Então é como se fosse uma final, eu acho que é a partida mais importante do Botafogo nos últimos tempos, como eu disse. E a gente tem que ter a tranquilidade, dar tranquilidade para os mais novos, porque a gente precisa de todo mundo. Eu acho que quando o Botafogo, principalmente nesse último jogo que nós saímos vitoriosos, onde mostrou que a torcida e o time estavam unidos, todo mundo unido, nós conseguimos o resultado. Eu acho que o Botafogo se torna cada vez mais grande quando essas duas partes estão inteiradas e em busca de um objetivo. Eu sei que a equipe do Capivariano, conheço muitos atletas lá e eles vão vir aqui para buscar um resultado, independente de extras campos, algumas coisas que acontecem. Porque são jogadores dignos, queira ou não queira, é o que a gente faz, é a nossa profissão. E quando a gente entra ali para dentro, a gente tem que mostrar o melhor. Estive acompanhando alguns jogos também, sei que é uma equipe bastante perigosa. Tanto que o último jogo contra o Santos, eles saíram ganhando, o Santos virou e eles empataram. Então é uma equipe que tem qualidade. Não é porque foi rebaixada que não tem qualidade. E a gente está jogando na nossa casa, de frente à nossa torcida, dependendo só das nossas forças. Então a gente tem que ter tranquilidade, mas muita atenção para que não haja um relaxo dentro de campo. E é que a gente consiga o nosso objetivo, que é tirar o Botafogo da situação. César, boa tarde. Você como jogador mais experiente do elenco, líder, capitão, identificado com o clube e torcida. Queria saber de você se você já passou, já tinha passado por uma situação tão ruim no Botafogo, uma campanha tão ruim. E o que você acha que o Botafogo poderia ter feito de diferente para que hoje pudesse estar brigando, como nos últimos anos que você também esteve aqui, por classificação às quartas de final e não contra o rebaixamento? Eu acho que no Botafogo, acho que eu não tive nenhuma situação desse tipo. Sempre fui muito feliz, como sou agora. Situações que, se era para ter feito, se não era para ter feito, o que ocorreu de errado, o que ocorreu de certo. Eu acho que não cabe a nós falar agora ou discutir. E sim, tirar o Botafogo dessa situação, que é o mais importante. Isso aí são coisas que é para depois, para um outro planejamento, alguma coisa. As pessoas que têm que tomar providência, tomarem providência e que seja sempre para o melhor para o Botafogo. Nesse momento, a gente não tem que pensar nisso, sim pensar em unir as forças para tirar o Botafogo dessa situação, que é um clube grande, um clube amado por todos e queridos, tanto para os jogadores que jogam nele, que tem muitos jogadores que são da casa, que têm uma ligação muito forte com o Botafogo. E a gente sabe do sentimento que a torcida tem, que é de pai para filho, porque aqui a torcedor do Botafogo mesmo, ele não torce para Corinthians, nem para Palmeiras, nem para São Paulo, para Sendos, Internacional ou Grêmio, e sim para o Botafogo desde criança, que vive em uma cidade como Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, e tem capacidade de ter um time grande na sua elite, e o Botafogo vai chegar lá, se Deus quiser. Só que passa por esse jogo no domingo e a gente tem que estar todos unidos e pensando só nesse objetivo. Então, o que passou, passou. Eu acho que a gente está devendo fazer um grande jogo na nossa casa nesse campeonato, isso sim a gente tem que ser cobrado, que a gente está devendo para o nosso torcedor fazer um grande jogo, ter um grande resultado na nossa casa. Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira e a gente tem a oportunidade no domingo, a gente conseguir fazer isso e tirar o Botafogo dessa situação. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, todo mundo com o mesmo objetivo para tirar o Botafogo dessa situação. César, em relação ao Marcos, não deu pistas do time ainda, do provável titular, mas a gente vê aí a ausência do Tizen, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o Caio volta. E você faz essas duas funções, foi bem contra a Ferroviária Alto Andalau do Merita, só que abre essa vaga no meio do campo, como volante você já fez essa função. Você acha que ter a experiência, não que o Caio faça um campeonato ruim e não mereça voltar ao titular, mas você acha que ter aí a sua presença como zagueiro ou como volante é muito importante para esse jogo, para ter aí essa experiência, saber a hora de catimbar, saber a hora de jogar, saber a hora de pedir paciência, saber a hora de colocar a bola no chão, essa experiência no jogo? Eu acho que a gente vem conversando já durante o campeonato bastante isso, e eu acho que isso é uma das coisas que faltou um feelingzinho um pouco no nosso time, porque todos os jogos, se a gente não fosse competente, todos os jogos que a gente empatou, que foram muitos, nós saímos na frente. Então se tivesse essa malandragem desde o início, eu acho que o Botafogo podia estar em uma situação bem melhor. Mas também não vamos chorar o leite derramado, e todos os jogadores, tanto os mais novos como os mais experientes, aprenderam isso dentro da competição. E nos últimos dias agora, em jogos, a gente vem falando que um tem que torcer por outro, e deixar na mão do professor que ele coloque o time, e a gente fazer o máximo para dar dor de cabeça nele, e que ele possa ter a tranquilidade de fazer as suas mudanças, de ter as suas opções, e a gente sempre torcer um para o outro e ajudar. Então vamos deixar que o professor tome essa decisão, eu acho que ele é um cara competente, e a gente fazer o máximo para tirar o Botafogo dessa situação, e quem estiver fora tem que torcer, e quem estiver na arquibancada vai ter que torcer, porque eu acho que isso é maior que tudo. Não tem dinheiro que pague, não tem satisfação que pague na carreira. Às vezes, algum mais jovem pode pensar alguma coisa ou outra, mas lá na frente a gente vai pensar que o que a gente está fazendo aqui, tirando o Botafogo e deixando onde que ele merece, é muito maior que qualquer coisa. Pelo menos tu chega, não tem coisa melhor tu deitar na sua cama, botar a cabeça no teu travesseiro e dormir tranquilo. Eu acho que isso é o mais importante da vida, você ter a consciência tranquila. Eu acho que o Botafogo é um time grande, o nosso grupo merece, merece que o Botafogo continue na primeira divisão, por tudo que a gente fez no campeonato da Série D, por tudo que a gente fez nesse Paulista, pelas cobranças, e a gente está focado nesse jogo do domingo, que vai ser um dos mais importantes na minha história aqui no Botafogo. César, o jogador costuma dizer que em jogos decisivos, seja por briga contra rebaixamento, por uma classificação, por um título, é sempre hora de colocar o coração na ponta da chuteira. O que você acha que vai determinar uma vitória do Botafogo contra o Caprivariano? Agora, é a raça, a vontade, a dedicação? Ou mais é aplicação tática, técnica, está focado realmente em distribuir as jogadas direito pelo campo? O que vai ser mais determinante para conseguir vencer, por consequência, escapar do rebaixamento? Eu acho que é um pouquinho indicada, porque você analisando os nossos jogos, eu acho que o grande adversário do Botafogo foi ele mesmo, de deixar até escapar das vitórias, os jogos que nós estávamos ganhando propriamente na nossa casa. Eu acho que o grande adversário somos nós mesmos, nós nos importarmos com o nosso time e respeitar o outro time. E dentro de campo, isso aí que tu falou, tu tem que mostrar a garra, respeito, botar o coração na ponta da chuteira, mas tu tem que ser um time organizado, tu não pode entrar em desespero. Então, eu acho que um pouquinho de cada coisa, com a força de vontade, todo mundo unido, com um pensamento positivo, a gente vai conseguir uma grande vitória aqui, respeitando a equipe deles, mas eu acho que o Botafogo tem que fazer o seu trabalho aqui dentro de casa, nós estamos jogando perante a nossa torcida, no nosso estádio, e depende só das nossas forças, que é a melhor coisa que tem, a gente depende de nós mesmos. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui para que acabe tudo bem. Ô César, sei que você nem deve ter pensado nisso, ou se pensou, acho que você pode até falar, mas você tem o seu contrato se encerrando após o Campeonato Paulista, né? Lógico que a diretoria, não sei se conversou com você, se não conversou, mas esse também pode ser o seu último jogo com a camisa do Botafogo ou não. Isso chegou também a passar na sua cabeça? Vai ser um momento especial? Até porque você pode garantir também o seu futuro próximo semestre, o Botafogo renovando o seu contrato, ou se não, terminando a sua passagem por esse jogo contra o Capivariano. Lupe, realmente eu não cheguei a pensar nisso, que se é o último jogo ou se não é o último jogo. Eu acho que é um jogo muito importante para mim, falando pessoalmente de mim, é um jogo muito importante, pode ser que seja o último ou não, mas eu espero que se eu puder jogar, eu faça um grande jogo e que consiga, maior que tudo isso, deixar escrita essa história que eu tive no Botafogo. Eu acho que isso é o mais importante para mim e que se for o último que eu possa fazer um grande jogo e que a gente consiga sair com o resultado. E isso que é que vai me trazer a felicidade e a alegria de poder olhar para trás e ver que eu conquistei amigos, que conquistei, joguei bem e fui muito feliz, como sou feliz hoje no Botafogo. Então eu penso em deixar o Botafogo onde ele merece e crescer cada vez mais. Eu acho que isso é o mais importante e que as coisas que tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu tenho esse jogo pelo Botafogo e eu sempre penso no próximo jogo. Espero que eu possa honrar de melhor maneira possível essa camisa do Botafogo que me trouxe muitas alegrias aí e eu possa dar ao Botafogo essa oportunidade de ficar na Série 1 do Paulista, que eu acho que é mais importante num campeonato tão difícil como foi esse ano. E aí E aí Aplausos